Escutas ganham participação no mercado de duas rodas. Favorecido pela maior procura por transporte individual a partir da eclosão da Covid-19, o segmento de escutas é o que apresenta maior índice de crescimento no mercado de veículos duas rodas este ano, conforme dados divulgados pela Abracico. A demanda pelo produto teve expansão de 59,2% no acumulado dos primeiros sete meses, com um total de 61.777 emplacamentos, ante os 38.740 de idêntico período de 2020. O modelo teve sua participação ampliada de 8,9% para 9,8% nas vendas totais de motocicletas no país, com tendência de uma demanda pelo produto continuar em alta nos próximos meses. É o segmento que mais cresce, com participação já bem próxima de 10%, reforça o presidente da Abracico, Marcos Fermanian, que atribui a procura elevada pelo produto às suas características de uso. Na classificação da entidade, o scooter é um motociclo de câmbio automático ou semiautomático concebido para privilegiar o conforto. O modelo atende, em especial, o consumidor que quer fugir do transporte coletivo por causa da pandemia, sem gastar muito, tanto na compra do veículo como no combustível e manutenção. A procura elevada no nosso segmento tem a ver pela alta do delivery, que favorece a categoria street das motos de baixa e média cilindrada, que tem procura elevada atualmente por causa do maior número de entregas nos grandes centros urbanos. Enquanto o segmento de scooter cresceu 59,2% este ano, o mercado total de motocicletas teve elevação de 44,7%, totalizando 629.629 emplacamentos, de janeiro a julho, número que ficou em 435.289 nos primeiros sete meses de 2020. Por categoria, a líder do mercado é a street, que teve 55.567 unidades comercializadas, com participação de 49,4%. Na sequência do ranking, vem a trail, a motoneta e a scooter.